Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Artesanatos da Dunia. Hoje viemos dar um olhazinho aqui no Iguaçu, aproveitamos e viemos no Burger King e depois daqui passamos em umas lojinhas. Vem comigo assistir esse vídeo que tá muito legal. Não repara a cara de cansada, mas vamos acostumar que eu sempre vou estar aparecendo aqui no vídeo, ok? Porque depois daqui o rolê vai ser na loja de bichinhos. Aqui é a nota fiscal do Burger King que fomos, o total deu R$ 76,10. Aí tá discriminando tudo que nós consumimos nesse dia. Cada dia tá mais difícil fazer um rolezinho, sabia? Porque os preços das coisas estão um pouquinho elevados. Agora já na loja dos bichinhos, isso é o Luca. Olha só que gracinha, gente. Esse coisinho é aquele pelinho que não cresce. Custa R$ 200,00. Olha esses peixes, gente. Eu passei assim tudo muito rápido porque a loja já tava pra fechar. E eu queria mostrar alguma coisinha legal pra vocês. Eu fiquei impressionada com esses peixes exóticos aqui. Olha só. Esse peixe é o peixe faca. E tem também o peixe jacaré, aquele pontudinho ali, ó. Que gracinha. Tem esses daqui, ó. Até que o precinho deles tava bem ativo. Aquele dali que eu apontei foi o trigo gás. Eu já tive deles. Olha, o Beto tá R$ 5,00. Eu acabei levando um pra mim também. Olha isso aqui de novo. Parece uma cobra, né? Sim, isso. Olha aí, gente. Camarão fome e camarão mágico. Tem esses daí também. Tem peixinho até de R$ 1,00. Eu não sei qual é o macho, qual é a forma. Eu não tenho nem a par e mesmo assim eu ia ver esse peixinho Beto. Eu acho ele muito fofinho, gente. Olha aí de novo esse peixe. Olha que gracinho o peixinho de acará. Pra quem não sabe, um dos meus bichinhos preferidos é o peixinho. Nessa lojinha dos peixinhos, eu também comprei cebolinha verde, alface Simpson, quento, melissa, que é a erva cidreira e a salsa graúda. Quando eu for plantar, aí eu mostro pra vocês, ok? O peixinho eu não vou mostrar pra vocês porque ele deve estar dormindo agora. No total, eu gastei R$ 15,76. E aqui já estamos no mercado Guanabara. Não viemos pra fazer compras domingos. A gente veio pra comprar os ingredientes pra fazermos a lasanha de bacalhau, que eu tava muito afim de comer. Só que é aquilo, né? Se você não leva uma lista, você acaba comprando coisas até fora do seu orçamento. Olha, esse Danone tava na promoção R$ 4,29 e eu levei também. É muito bom comer esse Danone congelado, parece sorvete. A Páscoa tá chegando. Olha aí os alvinhos de Páscoa. Gente, queijo ralado era uma coisa tão acessível, né? Hoje tá um pouco caro. Mas acabei comprando esse presidente que tava na promoção. O mercado estava um pouco cheio, aí não deu pra me filmar muito, né? Porque eu não vou filmar as pessoas. Essa daí é a notinha das coisinhas que compramos. Eu não filmei as coisas porque eu cheguei muito cansada e eu queria guardar logo as coisas. Mas quando eu for fazer uma compra do mês, eu posso fazer isso, mostrar pra vocês e falar os preços. Aí estão os valores e eu gastei no total de R$ 269,30. Esse foi o bacalhau que compramos em pedaços, né? Esse é o mais barato do que aquilo em lascas. Eu vou levar pra ferver. Esse aí são os ingredientes que eu vou utilizar pra fazer nessa lasanha. Aqui o bacalhau já está cozido. Estou temperando no alho e na cebola. Não coloquei sal. Depois de temperado, eu acrescentei o extrato de tomate junto com as azeitonas. Geralmente, quando fazemos bacalhau salgado, a gente não precisa acrescentar mais sal. Porque senão deixa o nosso prato muito salgado. Aqui a lasanha já está montada. Se vocês quiserem saber como eu faço pra montar, aqui no canal eu ensino a fazer lasanha de camarão. E lá é quase a mesma coisa que a lasanha de bacalhau. Só você trocar o camarão pelo bacalhau. E essa lasanha também leva molho branco, tá gente? Aqui ela já está prontinha. Como eu estava com muita fome, eu nem esperei ela esfriar um pouquinho. Já coloquei no meu pratinho aí, ó, de peão. E ficou uma delícia, gente. Façam na casa de vocês que vocês vão amar. Um beijo e até o próximo vídeo.